Professor, na página Meu Desempenho, será possível ter acesso a como seus alunos estão em cada um dos subtópicos. Perceba que a página que abrirá, abre com seus dados individuais, ou seja, a sua própria avaliação. Porém, é possível ter acesso aos dados do colégio, separando cada uma das turmas e, além disso, também, cada um dos alunos, ou seja, um grau máximo de refinamento. É possível selecionar por disciplina e, também, de quanto tempo atrás devem ser as resoluções das questões. Tendo visto isso, é possível ver como sua turma está em cada um dos subtópicos, se ela está pronta para enfrentar, por exemplo, o Enem. E é possível ver aqui que não está pronta na maioria dos subtópicos. Assim, naqueles subtópicos insuficientes, é possível revisar as erradas. E aqui você terá acesso a quais questões que seus alunos erraram. Ou, então, é também possível revisar todas, no qual você terá acesso a todas as questões feitas pelos seus alunos.